Black Cidez História é sempre o mesmo Ela vai dar sorrisos durante o beijo Você vai gostar Vai planejar uma vida deitada em seu peito Você vai acreditar Vai te amarrar de um jeito Vai usar o mesmo beijo que ela usou pra te ganhar Pra se despedir sem se explicar Eu tô numa mesa com quatro cadeiras Aqui já tem três enganados por ela Bebendo e esperando a rasteira Você vai levar pra lá Fica tranquilo que a quarta cadeira te espera Olha que eu tô numa mesa com quatro cadeiras Olha que aqui já tem três enganados por ela Bebendo e esperando a rasteira E você vai levar dela Fica tranquilo que a quarta cadeira te espera E não adianta se iludir Seu corpo já tá cheio aqui pra te acude Tá viciando outra boca como fez com a minha Esse frio na barriga já me pertenceu Ele só tá te amando desse jeito Porque ainda não te conheceu direito Mas o fim dessa história é sempre o mesmo Ela vai dar sorriso durante o beijo E você vai gostar Vai planejar uma vida deitada em seu peito E você vai acreditar Vai te amarrar de um jeito Vai usar o mesmo beijo que usou pra te ganhar Pra se definir sem se explicar É que se diz Eu tô numa mesa com quatro cadeiras Aqui já tem três enganados por ela Bebendo e esperando a rasteira Que você vai levar dela Fica tranquilo que a quarta cadeira te espera Não adianta se iludir Seu corpo já tá cheio aqui pra te acude Black CDs Ei, nome de Juliana Miranda Mini Paredão Exterminador Caminhão, pais e filhos É Carlos da Eletrônica Central, tamo junto WS Iphones Urbano Produções de Macabal Maranhão Jonathan do Paredão Vinícius Vitor Essa galera massa do Maranhão, tamo junto Isso E aí A CIDADE NO BRASIL